Talvez não me compreendas Lembranças de histórias Decebições vividas Deixaram suas marcas Ainda há tempo, ainda há tempo Ouço o murmúrio do vento Ainda há tempo, ainda há tempo Não posso escutar, não perco o tempo Não pude, não quis entender Me entreguei de corpo e alma E você me deixou sem nada dizer Enlouqueci, perdi a minha calma Lutar, mudar e amadurecer Sofrer e aprender a viver É o que os amigos me vêm a dizer Ainda há tempo, ainda há tempo Ouço o murmúrio do vento Ainda há tempo, ainda há tempo Não posso escutar, não perco o tempo Talvez não me compreendas O silêncio sufocou minha alma Aprisionado guardei a minha dor Seu amor virou mais um fantasma Ainda há tempo, ainda há tempo Ouço o murmúrio do vento Ainda há tempo, ainda há tempo Não posso escutar, não perco o tempo Não posso escutar, não perco o tempo Não posso escutar, não perco o tempo